Às vezes, quando buscamos uma solução para o presente, é preciso retornar ao passado. Seguindo a sua lógica, em 2018, a Casa das Ideias decidiu voltar um milênio no tempo e reformular completamente a história de seu universo, introduzindo a primeira formação de super-heróis que um dia seria conhecida como os heróis mais poderosos da Terra. Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje, você irá conhecer a origem da primeira equipe de heróis da história do Universo Marvel, os Vingadores da Pré-História, os maiores heróis da Terra. Os Vingadores Pré-Históricos surgiram na revista Marvel Legacy nº 1, de 2018, que contou um pouco da sua história, que logo seria expandido ao longo da série de revistas Vingadores Vol. 8, de 2018. Nossa história de hoje começa na Pré-História, mais precisamente, há 4 bilhões de anos antes de Cristo, quando um celestial acabou parando na Terra, pois estava seriamente ferido por conta de uma doença que a havia contraído. No futuro, seria revelado que essa doença, na verdade, era uma infestação de parasitas alienígenas chamado de Horda, e evacuando muito sangue por seu corpo, o celestial logo acabaria falecendo e liberaria ainda mais daquela bizarra substância de seu corpo. Mais tarde, os alienígenas da Horda sairiam de seu corpo e o começariam a atacar e modificar a Terra, tornando no futuro este um habitat propício para que se desenvolvessem supercílios. Por conta disso, esse celestial ficaria conhecido por todos como sendo o Progenitor. Avançando mais pela história, mais precisamente, há 1 milhão de anos antes de Cristo, um novo celestial acabaria surgindo, chamado Zegreb, o Aspirante, que viria à Terra em busca do Progenitor, e logo, veria o seu cadáver consumido pelos insetos da Horda. Mas o que o poderoso celestial não poderia imaginar é que essa não seria a única visão que teria, pois logo, ele teria que enfrentar uma equipe de gigantes, pois o Rei Odin, o pai de todos de Asgard, estava reunindo um poderoso grupo de super-seres no reino de Midgard, formado pelos seguintes membros. Uma mulher pré-histórica de cabelos ruivos, que seria a primeira pessoa no mundo a ser possuída pela entidade Fênix, tornando-se a Lady Fênix. Outro membro, seria o primeiro rei da tribo de Wakanda, que conseguiu desvendar os segredos de um meteoro de Vibranium, para conseguir criar o seu traje, tornando-se o primeiro Pantera Negro. Também, a equipe possuía uma poderosa guerreira treinada em Kun-Lun, que receberia os seus poderes, transformando suas mãos em verdadeiros punhos de ferro. Além disso, o grupo também era formado por Agamotto, o criador do Olho de Agamotto, e o primeiro homem a desvendar e criar as primeiras bases da magia, que no futuro seriam utilizadas pelos Anciões e pelo Mago Supremo, o Doutor Estranho. Outro membro, era um homem das cavernas que se tornaria o primeiro Sigma, um ser super-poderoso com poder quase limitado. Por fim, a equipe também era formada por um jovem que aceitou fazer um acordo com o demônio Mephisto, vendendo a sua alma para se tornar um verdadeiro espírito da vingança, o primeiro Ghost Rider, ou como conhecido aqui no Brasil, o Mamuteiro Fantasma, pois trabalhava montado em cima de um mastodonte. Juntos, os Vingadores peristóricos atacariam com imensa fúria e brutalidade o Celestial, e logo, após um intenso e árduo combate de proporções épicas, conseguiriam finalmente derrotá-lo, colocando seu corpo na região em que no futuro se tornaria África do Sul. Mas percebendo que outro de sua raça havia desaparecido, o grupo de Celestiais conhecidos como First Host viria à Terra para investigar qual era o motivo que tantos Celestiais estavam morrendo quando chegavam em nosso mundo, e logo, seriam brutalmente atacados pelos heróis mais poderosos da Terra, os Vingadores Prehistóricos. Entrando em uma intensa luta contra os Super-Series, o nosso grupo não tinha a menor chance, e por isso, logo foram derrotados. Mas os Celestiais não estavam interessados naquela forma de vida inferior, mas acabaram percebendo que o código genético de humano possuía um grande potencial de se modificar as suas estruturas celulares, para assim, conseguir conter a infecção da Horda. Assim, os primeiros primordiais decidiram manter os Celestiais mortos na Terra, e pegaram um espécime de homem das cavernas, para conseguir realizar alguns estudos, desenvolvendo com base em seu código genético, três novas espécies. Os monstruosos deviantes, e os perfeitos eternos, seres capazes de manipular a energia cósmica, e além disso, eles também acabariam introduzindo o gene X nos humanos, criando mais tarde o que conheceríamos como os mutantes. Sendo o grupo de heróis mais poderoso de seu tempo, os Vingadores pré-históricos ainda continuariam atuando por inúmeras vezes como protetores de Midgard, enfrentando grandes ameaças. Mas, eventualmente, a equipe acabaria se desfazendo. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas e você? Você também virou um fã dos Vingadores da pré-história? Olha, o meu herói favorito é, sem sombra de dúvidas, o incrível Mamuteiro Fantasma. Mas qual é o seu? Comenta aqui embaixo, que eu tô louco pra descobrir. Pra mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Rescaraplex! Não deixa de conferir o nosso vídeo que fizemos sobre o Mamuteiro Fantasma, o primeiro Ghost Rider do Universo Marvel. Não deixa de conferir o nosso vídeo que fizemos sobre o Mamuteiro Fantasma.